O Senhor quer curar e libertar? Pois. Você não é? Sim. Sim? Está vendo? Mas, se eu não vou sentar, eu vou fazer o que é não de vocês. Ninguém vai ficar atingindo a presença. É logo. Glória a Deus. O Senhor quer dar a tomar litros de sábio e o seu corpo. Porque sofre a anemia e o seu hormônio é embaixo. O Senhor quer remover a tensão alta de sangue. O Senhor quer remover a diabetes de sangue. São as duas coisas que te afligem hoje. Como? Eu tenho escrito aqui, as coisas daqui, as coisas que fizeram. Eu tenho escrito aqui. Eu tenho escrito aqui. Imagina por que o seu caderno? Eu li o Espírito. Porque existe, por esta caderno, existe uma outra caderno. Aleluia! Eu escrevi aqui, do caderno do Espírito. E, estei a dizer, tudo que você disse, eu escrevi aqui no papel. a razão por que eu não quero olhar o meu papel, para você escrever o que eu estou a dizer, eu não li no papel mas senhores, eu tenho escrito as coisas das quais estou aqui a falar é pelo Espírito Deus é que muitos nunca aprenderam a andar com o Espírito Santo só para ninguém uma coisa é uma coisa que eu vou lá em missão e faz barulho acelera eu já percebi porque eu não comprei este lado está muito atento Jesus te pôr Jesus te pôr eu vi na sua família um Espírito que está lá e tem uma asagaia na mão está a chupar sangue está a matar pessoas o Espírito do Morte é verdade e mesmo uma mãe se eu não olhar por si teria que passar por uma cirurgia onde teria que operar parece uma espinha agora só ai é verdade eu vi no maravilha maravilha acontece mesmo tem a coluna toda torta a médica falou e eu que eu me engano obrigado Jesus porque Jesus Cristo é o mesmo forte e glória eternamente a médica falou você nunca viverá nunca viverá nenhuma glória a qual ele me foi revelado. Eu estou a ter revelação e estou a falar com ela a partir dessa revelação. O Senhor te cura, mulher. Eu preciso de ler o que está aqui. Não se preocupe. Se eu tivesse que vir e ler o que está aqui, a glória será menor para que Deus esteja a agir naturalmente. Agora, eu preciso de ouvir o Deus e ser cabecinho para quando eu falar com vocês, eu vou acreditar que sou Deus que me tornou essas coisas. Me conhece de algum lugar? Me conhece? Não, eu só conheço uma televisão lá que eu fico assistindo de noite. Já falamos alguma vez? Não, eu fico muito contenta de ver ali. Posso falar um pouquinho? Fala. Quando eu tornei para a vagina, aí eu queria ir, né? Aí eu falava para o meu filho, esse meu filho aqui, eu falava, eu quero ir lá. Ele falou, eu te levo, mãe. Mas não dava tempo porque o Senhor já estava lá. Aí eu orei. Orei, Senhor. Quando ele vier, leva onde ele estiver. Da mesma aquela menina que estava perto de mim, ela que é de tudo, ela que fez tudo. Vem, vem. Vem, vem. Aí, olha o que eu aqui. Olha aqui, eu vou pegar o meu banheiro. Eu também estou feliz, minha mamãe. Agora. Estou feliz, minha velha. Tem quase 80 anos. Eu passei agora, eu tenho que 5, 6, 2 milhas. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Como é que é a igreja? Porque não tinha outro jeito. Ah, o Senhor vai te honrar. Agora, eu compreendo porque quando eu cheguei aqui, a mãe foi a primeira pessoa do Senhor Jardim daquela vida. E eu queria ensinar. Mas o Senhor disse, pelo menos que eu disse para aquela mulher para curar o sacrifício dela. É. É. Aquelas duas mamães. Ao lado da mamãe tem o óculos, tem o mamão, assim, eu vou chamar a mãe, vem as duas. carruças. A irmã de Azul e de Gomes, no lado esquerdo, tem uma moça e tem uma senhora. O Senhor te ama. Está bem? O Senhor te ama. Não é em vão. Deixa eu te ver. Não é em vão ter vindo e vir aqui e Deus não te localizar. Não é em vão. Deus colocou meus os corações. Ah, eu me sinto muito bem. Feliz. Depois que eu recebi a bênção, estou me sentindo leve, alegre, abençoada e transformada. Estou muito alegre. O Senhor vai corrigir as suas vidas do sal. O Senhor te corre. o Senhor, o teu filho dormir aqui, onde, nessa sonha de quase 80 anos, não é em vão. O Senhor quer mudar a sua história e abençoar a sua vida, e abençoar a sua família. E a chuva, o Senhor é do Senhor. com essas glórias, vocês vão acontecer na sua vida. O Senhor te corre. Eu quero ver, pô, eu não sei, pô. E, inclusive, o Senhor te dá longevidade. Não fica glória, pô. E vão dizer, não apoia-os. Não será a doença que vai levar você para a glória. quando chegar o tempo do Senhor, não apoia-os. Depois de muito tempo, eu não apoia-os. Eu não sei, foi ele, foi ele. Será que o que ele fecha os olhos na porta? Glória. O Senhor não vai levar a nossa vida, eu der saúde, eu respeito. E paga-os. E água não ficará a sua vida. E, toda a sua família é em Béteros. As portas de emprego que pedia para eles, o Senhor já abriu. Amém, amém. As portas de casamento que pedia para eles, o Senhor já abriu. E essa bênção não vem só para ti, vem para a mãe e para toda a tua família. Porque você vem cá para buscar a vitória completa pela família. Amém, Pai, nome de Jesus. Amém, nome de Jesus. Seja agora desde a cabeça e até os pés. Desde a cabeça e até os pés. em nome de Jesus. Amém, nome de Jesus. Amém, nome de Jesus. para mim, essa mulher nunca mais seja a mesma. Nunca mais seja a mesma. Nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus. irmãos, Senhor Jesus irmãos, Senhor Jesus há uma operação começando com a mulher dela o Senhor chega com a mulher dela tudo mal tudo mal tudo mal e a irmã vem com ela eu quero para ela eu quero ver o que para ela minha mãe que faleceu minha irmã é sua mãe que faleceu eu ouvi o Senhor o dia da justiça chegou você é uma mulher injustiçada deixa eu olhar para si agora estou a ver muito dinheiro teu nas mãos das pessoas que não querem te ouvir como o Senhor me disse quando você teve três anos você era uma menina muito feliz muito alegre muito visionária mas desde os seus 23 anos até aqui sua vida virou um inferno nunca foi feliz até hoje parece algo que te controla a distância tudo que era uma promessa eu não consegui me determinar mesmo quando eu me ajudava dinheiro para comprar água surge um problema o dinheiro é gasto que eu chego a fazer em lá eu vejo você mergulhar em lá mas tudo se vai acontecer num estudo de injustiça havia uma coisa em você aonde sempre que você fosse as portas se fechavam por assim já imaginou você vai para algumas pessoas e elas é e você e tu fica foda e elas não sabiam porquê um dia ele me espera e eu olhei para o espelho e disse o que eu não tenho que muitas pessoas têm o Senhor me disse ele remova o espírito de injustiça que vai sair da guerra e depois dá um mais de lá um milagre e eu sei que daqui a verdade é a expressão que não me deram um amor de si e será que é me abençoado e mesmo o problema que eu falei dela da espinha dela você também tem problema para a sua espinha e sim tem problema para a sua espinha porque não é uma lição relacionada na família tua mãe tem o mesmo problema da vida da espinha era um problema relacionado na família e é inaugurado hoje completamente o Senhor me disse você não terá que sustentar três crianças sem o Pai Vês presente o Senhor te restauna hoje é o teu dia é tua hora e a chama é sua viva creme em Jesus é seu amor de Jesus aleluia não é sua viva aleluia aleluia com a paz a związada aí em baixo aí o Senhor ele está muito väl com a gente com a gente com a gente Eu me chamo Agda Sou de São Paulo Estou aqui, recebi uma bênção, uma oração do apóstolo E estou saindo daqui maravilhada, curada, liberta uma nova pessoa Graças a Deus E eu creio que será cada dia mais diferente, abençoada, liberta para o nome e para a glória de Deus Eu quero estar aqui Eu estou muito villegando Eu estou aqui Eu sou muito sors Eu fico Eu estou aqui 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 A minha vida nunca mais será mesmo. Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado. O pai não sofreu na mão, como não abraçou o meu Deus. A minha vida é tão bonita. Saber a gente, faz cinco anos, faz cinco anos que eu hoje não traço esse homem de Deus. Olha que Deus lindo e maravilhoso. Amém. Amém. Eu te amo. Eu te amo muito, 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 muito grito. Ai, meu Deus do céu, eu te amo. O meu Deus do céu foi ele, maltrato, porque eu amo. Pegaram o rio e um abraço dentro do meu pai. Jesus Cristo é o reino, homem, homem e o reino, homem e a alma knew. Amém. Há pessoas Nós estamos a nos mover Em resposta às orações Como se sente agora mamãe Ai muito feliz, muito alegre Muito leve, curando até minhas costas Está tudo bem Glória, glória, glória Oh Jesus Cristo É o mês Hoje, hoje e eternamente Que maravilha Venha dar um abraço A mãezinha tia Vão e dê o vosso testemunho Leva as mãos para o senhor Eu me chamo Vilma Penteado E eu sou de Araraquara Gente Eu tive a oportunidade O abraço do apóstolo Eu não acredito Da missionária Jennifer e tudo Eu estou sentindo uma alegria Uma benção completa Eu estou curada Eu estou abençoada Em nome de Jesus Eu estou abençoada Eu estou abençoada Eu estou abençoada